Aqui no âmbito da 4ª Bienal Internacional de Artes de Gaia. É um prazer, da minha parte, é um prazer estar aqui, voltar aqui. Devo dizer que nas últimas duas semanas não pude cá vir e já estava com saudades. E por isso espero que gostem tanto de aqui vir quanto eu e que se sintam aqui muito bem. Bem, hoje compete-me porque fui convidado para o curador de uma exposição em torno da questão da democracia. Compete-me conversar exatamente sobre esse tema e eu convidei a Beatriz Albuquerque para estar comigo e obviamente não por acaso. A Beatriz Albuquerque, que se acompanha o trabalho dela, saberão, eu diria que é uma das mais entusiasmantes artistas da nova geração. Não gosto muito da ideia dos artistas serem novos porque a arte em si não é coisa para ter idade. Mas os artistas aparecem num dado momento e não em outro. Por isso, das artistas do século XXI, digamos assim, em Portugal, é das que mais me interessam. E interessa-me exatamente por algo que tem muito a ver com a exposição de que eu sou curador. Eu não podia deixar de a convidar por isso mesmo. Interessa-me porque a arte dela está muito perto do que é um ativismo ou está muito perto daquilo que é uma forma de cidadania, uma consciência de cidadania. E por isso a arte da Beatriz é quase sempre ligada a um ensimismamento da pessoa, a um ensimismamento do coletivo das pessoas. E que tem que ver, passa muito perto do protesto, passa muito perto da defesa dos direitos, dos nossos direitos. E por isso diz-me muito, diz-me muito porque está muito, muito, muito para lá, muito, muito, muito para depois das questões estéticas. E por isso entra profundamente na ética. E a democracia é... Podia ser de vez em quando mais estética, podia ser de vez em quando mais bonitinha, arranjada. Mas a democracia é verdadeiramente um grande desafio ético. E eu tenho a sensação, e falo desde logo por mim, tenho muita sensação de que, por maior que seja a nossa convicção em relação à democracia, por vezes falhamos, não estamos sempre à altura de ser democratas, nem sempre estamos à altura de ser verdadeiramente democratas. E por isso é que a exposição se chama A democracia é uma obrigação de todos os dias, porque ela, de facto, só existe, em exercício só existe, se a soubermos exercer, e podemos, nem que seja por injustiça ou por ignorância, podemos falhar. Beatriz, eu ia começar exatamente por aí, se não te importas, por esta ideia de o artista se apresentar como alguém que aceita o desafio da cidadania, ou seja, ser artista para ser cidadão. Isto faz sentido? Para mim, faz sentido, faz sentido que a arte seja uma agência, ou quase como um agente, ou seja, independente, na minha opinião, independente, na minha e outras pessoas que partilhamos todos a mesma opinião, independentemente, se a pessoa criar, a pensar que é política ou não política, ela será sempre política. É algo que a arte não consegue escapar do seu próprio tempo, e o exemplo disso que temos é a Guarnica, por exemplo, que é o exemplo do seu próprio tempo, e não só. No meu caso, eu gosto também que a própria mensagem deixe no espectador algumas questões, seja ela a nível performativo, das performances, da instalação, ou seja, elas mesmo do vídeo. Pelo menos há projetos que eu penso, como estavas a falar, e muito obrigada pelo convite, que eu adorei o desafio, não só de incluir o pensamento de outra pessoa no próprio trabalho, mas também sobre a democracia, e o trabalho que eu realizei, para a corporadoria. Eu fiz uma mistura, ou seja, não só eu puse a frase e o conceito de democracia, mas também peguei noutras influências minhas, ou seja, eu peguei num conjunto de manifestações e de dizer das sufragistas, na altura que as mulheres não tinham nem o direito de voto, nem nada. Peguei também na altura do Black Panther, do movimento americano, e as próprias frases que eles falavam acerca da democracia e da igualdade e de tudo, também as uso. Por isso é que existe, quase no trabalho que as pessoas viram, existe os dois layers, existe a noção e a ideia de que a mulher é sempre o pozer, o tecido, as frases, tudo isso. Faço algumas brincadeiras com as palavras, porque o pensamento tem a palavra mente Black, também pode ser de mentira, por isso eu faço também umas brincadeiras na própria frase, e no meio, incluo frases que foram cánones, não só na luta das sufragistas, com os direitos das mulheres de voto, mas também nos afro-americanos e tudo, quando eles fizeram o seu próprio direito e criam a emancipação, e não só nos Estados Unidos. Então faço também uma mistura nesse diálogo. A nível da minha obra, como tu próprio disseste, em vários projetos eu tento, ou seja, eu tento chamar a atenção a momentos, mas depois o público os leio como quero, ou seja, no meu projeto chamado Sombras, eu comecei nos Estados Unidos, mas também faço aqui, e eu imprimo a fogo dizeres no próprio dinheiro, alguns deles sobre a democracia, alguns deles sobre a economia, alguns deles sobre o amor, alguns deles são políticos. E a ideia é, quando eu me meto na circulação, eu não sei para onde é que vão, mas a ideia é que essa própria pessoa que está a trocar os trocos, seja no metro, seja num restaurante, tem uma nota, tem uma frase. E essa frase eu também brinco com isso, ou seja, eu brinco na própria palavra, por exemplo, na palavra americana, no woman, a pessoa tem man, woman, dependendo das letras pode-se brincar com isso, então eu brinco com isso. E, por exemplo, penso no projeto, eu penso nisso, ou seja, eu penso que uma carta pode ser um agente, não só para trazer um pensamento democrático, mas também um pensamento cidadão, um pensamento de questionar as pessoas no seu dia a dia, por exemplo. Por isso, isso é um dos exemplos. Eu estava a te ouvir e estava exatamente a pensar nesta questão de atuar, de ter muito essa coisa de se deslocar ela própria, sair dos espaços formais onde normalmente, onde convencionalmente se apresenta a arte, deslocar-se ao encontro do cidadão, e por isso é como uma arte que normalmente acontece sobressaltando a pessoa, por vezes até perturbando, criando uma atitude disruptiva, uma disrupção, na normalidade, digamos assim, solicitando a atenção, quando a pessoa não está a contar, digamos, consumir arte, não é? É uma arte que é um pouco para ser consumida de surpresa. Podes falar um pouco disso? Sim, sim. É quase como uma arte de coração, ou seja, no meu projeto que eu callo Revolução Revolution, eu comecei em Times Square, e basicamente o texto é nesta revolução, pode dizer sim ou não, o bilingue, diz em inglês, nesta revolução uns gostam de homens, outros gostam de mulheres, ou seja, a pessoa pode ter qualquer religião, pode ir para a direita, ou seja, é igualdade. Eu comecei a fazer em Times Square, várias vezes isso, com cartaz e outras pessoas, as pessoas juntavam-se a mim, também fiz manifestações, noutras manifestações também, de todos os movimentos do Black Lives Matter, e não só isso antes de agora. Black Lives Matter começou em 2016 em Nova Iorque, que é um grupo de pessoal, a meu amigo, já veio de Chicago, quando começa esse movimento, e eles começam nessa altura. Antes de criarem o hashtag, depois agora é muito conhecido, começaram a fazer pequenas manifestações, muitos deles até são artistas, não eram aí eu, que estavam na Universidade de Colômbia, e começaram esse movimento mais a sério nessa altura. E então, eu muitas vezes faço esse projeto, depois também têm vídeos, mas depois fui fazendo em vários sítios, em várias cidades, fiz em Chicago, fiz em Coimbra também, quando fiz em Portugal também, e é demonstração, fiz no Porto, no Festival Fallen Proja, do Ballet Teatro, e era isso, era vir cá fora, com autofalento, número de pessoas, dava o texto, para as pessoas pensarem. E tive a interação, por exemplo, várias pessoas vinham ter comigo, e falavam uma das pessoas, no Porto, ela era da geração, que até para 70, 80, e ele veio ter comigo, e disse assim, mas isto é porquê? Nós já passamos o 25 de Abril, existe igualdade, somos todos iguais. E ele disse assim, depende, foi o que eu lhe disse, pode-se juntar a nós, e dizer o seu ponto de vista, que é sempre em vivo, mas, quando eu digo revolução, digo também evolução, e também digo educação, e continua a haver as diferenças sociais, a não aceitação de raças, de religiões diferentes, de preferência sexual, tudo isso, ou seja, sim, nós, desde o 25 de Abril, porque avançamos muito, a nível da democracia, e tudo, mas a igualdade em si, ainda não é assim, há muita gente que não tem voz, ou que a voz não é ouvida, ou que a voz é apagada, e tudo, e isto é o texto que eu digo, basicamente o que eu digo, é que qualquer pessoa, pode escolher o que quer, e é válido, seja o que for, da forma que for, porque ele diz assim, quer se juntar à luta, quer o microfone, diz o seu ponto de vista, vai, não, 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 mas tem piado, pois há sempre, as pessoas que vêm falar também connosco, a tentar, e, 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 mas, é curioso, uma arte, que no fundo depende da sua exceção, ou seja, poderíamos pensar, digamos assim, um extremo, que um Caravaggio, ao pintar o seu quadro, o quadro parece não necessitar de observadores em si algo tão acabado de superação humana, estamos num tempo completamente distinto, em que parece que nós precisamos de superar nas coisas do cotidiano, ou precisamos de nos superar nessas coisas, quando estavas a dizer sobre essa figura que te pergunta, que te dizia, que já éramos iguais, que o 25 termino já tinha acontecido, há uma, eu ouvindo isso, fico tão estupefacto, que fico na dúvida, mas isso é uma, é uma ignorância social, ou isso é alguém que não consumiu a arte, que não consegue perceber as nuances das coisas, porque é tão levil tanto, não é? Porque eventualmente quem está numa posição de império, vai achar que estamos iguais, parece que somos iguais, não é? Vixe, desculpem. Pouco, parece que está bom já. Nós não queremos saber dos golos, desculpem lá, se voltarem a agonitar golo, eu vou querer saber quem foi, eu vou escrever aqui no quadro, no quadro, na lista negra. Sim, achas que uma, que uma, que uma falha dessas, digamos assim, que impõe a arte, que explique as coisas mais básicas, pronto, assim, tá? Eu acho que, como a democracia diz, todos temos direito a uma opinião a ser ouvida, e essa opinião pode ser, que está tudo bem, é tudo igual, também existe o outro lado, ou seja, eu acho, dependendo do artista, logicamente, eu adoro o Caravaggio, até fiz um trabalho, acerca dele, vários deles, que eu faço tributos a artistas que gosto, a nível de vídeo, e trabalho sobre, o próprio conceito, da luz, da sombra e tudo, mas eu acho que, cada artista, pensa a mensagem, quer transmitir, podendo, ela ou não, trazer o ponto de vista, porque depois também há pessoas que têm ponto de vista diferentes, meus, há pessoas que acreditam que, a igualdade já existe, e que, é claro, sim, que há cidadões com cidades de segunda e terceira, quando na verdade não são, são iguais, mas há depois artistas que têm outros conceitos, que não serão democráticos, ou seja, é mais a ditadura, mas eles também, a democracia é válida, que há democracia, todos devem ser ouvidos, independentemente do que, o que eu tento no meu trabalho, é que, quando as pessoas, se apercebem, de ela, sem estar a contar com ele, como o Dr. Artista, com várias pessoas, no Museu de Soares dos Reis, que apareceram, porque eu meto um cartaz, no jornal de notícias, e as pessoas vão lá mesmo, vão, não porque é um objeto de arte, que não sabem, então, o que é tarde, vão, porque querem interagir comigo, eu espero que nessa troca, exista, algo, se calhar, fora, se calhar, eles não pensaram, e que dessa forma, faça alguma diferença neles, e que depois, é essa diferença, que se calhar, vai mudar o mundo, ou trazer essa agência, ou essa democracia, qualquer coisa, que se calhar, eles antes não pensaram, e que se calhar, nesse momento, pensam, e se calhar, esse pode ser o líder da manhã, ou se não, essa pessoa, o filho, ou o neto, ou alguém que a pessoa, disse essa frase, que fez-lhes pensar diferente, e que depois, faz mudar a legislação, ou as leis, ou traz um conjunto de associações, e políticas, que depois faz na fundação, O teu tipo de arte, é também, que iminentemente, diz respeito ao lugar do artista, ou seja, não é possível, não é possível, que a tua arte, seja, completamente descasada, da tua biografia até, ela está, ela está intrincadamente, relacionada, está intrincada, com a tua atitude, o teu gesto cotidiano, isso expõe-te, por exemplo, há uma, há uma distinção, em relação a outros artistas, que podem, por isso simplesmente, expor uma tela, e desaparecer, não dar, não dar necessariamente a cara, mas, mas, a tua arte, impõe uma, uma exposição muito maior, diria quase, uma bravura, não é, de física, de estar, de estar, mais ou menos presente, nem sempre será necessário, estar presente, mas, há uma expectativa, ou há um ritual, que também passa por essa presença. Eu, eu, para mim, considero, igual a respirar, e nós, quando respiramos, ou temos uma necessidade básica, seja, respirar, ou seja, comer, nós não pensamos, eu acho, para mim, a arte é isso, a arte é uma necessidade, inerente, que faz parte de mim, logicamente, eu, então, não consigo, como tu disseste, não consigo separar, não consigo separar, a forma que eu penso, do que queriam, essa troca de energia, eu considero, tão essencial, como, comer-nos, só respirarmos, por isso, para mim, não é uma questão de coragem, é uma questão de necessidade, uma necessidade básica, dessa quase interação, por isso, nesse ponto, eu não acho que sou corajosa, apenas, é uma das formas, que eu me sinto bem, a transmitir uma mensagem, mas, agora, biografiamente, sim, estou muito ansioso, e hoje, a partir do momento, que eu vou para Chicago, para os Estados Unidos, estudar, e viver lá, e criar, eu tenho choques culturais, esses choques culturais, estão relacionados com, a serem capitalistas, nós somos socialistas, a darem, uma atenção ao dinheiro, uma importância, que nós não damos, assim, tanto, depois, a seguir ao amor, eles têm quase, uma hierarquia, de que é que eles têm, carreira, dinheiro, amor, tem quase, assim, tudo, assim, isso, para mim, foi um choque, quer dizer, que o meu trabalho, nessa altura, mudou, relacionado com isso, outra coisa, também, muito estranha, que a rua deles, não é pública, é privada, é privatizada, que é uma coisa, para mim, é impensável, vindo da Europa, por isso, eu, depois, podia brincar, tipo, eu posso estar na rua, fazer uma performance, num evento, e alguém pode me dizer, o que você vai dizer, que se passar a linha visível, que aí, nesse caso, vou ser multado, ou vou para a prisão, ou seja, então, eu brincava, fazer um limite, me tira ao pé, e ao fim, eu me tirava ao pé, ou seja, eu fazia essa dança, quase a brincar, com eles, isso tudo, depois, influencia-me, quando eu começo, eu já antes, fazia performance em Portugal, fazia um grande performance, mais, sobre o papel da mulher, emancipação, e tudo isso, quando passo para os Estados Unidos, começo a fazer, mais, ativismo de rua, mais, igualdade, não só de géneros, mas de raça, ou seja, começo a questionar, esse padrão, ou esse quase protocolo, que eles têm, e depois, isso, claro, com o tempo, foi incluindo, e foi individuo, foi lá, que eu começo, o meu projeto de trabalho de graça, que também tem a ver com isso, que eu tenho a ideia, de que todos, merecem um objeto de arte, como querem, e que todos, deveríamos ter isso, porque não oferecer, e é baseado também, nessa democratização, da arte, para todos, da forma que eles querem, ou seja, se quiserem um desenho, os palhacinhos a chorar, e o que pediram, é isso que tenho, se quiserem uma escultura, de um gosto, é isso, ou seja, da forma que é, e isso também, tem a ver com o que estávamos a falar. Então, isto é muito, importante, uma passagem, a Universidade de Médio, por várias vezes, é o visto, é essa, é essa, construção, é essa, a Universidade de Médio, mas, estava, a ver, como tu vais parar, aos Estados Unidos, e que, e que diferença substancial, tu achas que isso trouxe, na tua, na tua arte, já estavas a falar, um bocado, sobre essas visões diferentes, esse contraste, esse certo choque, com a cultura deles, eu estive lá, uns meses, e muitas das coisas, me chamaram a atenção, imagino que seja, viver, efetivamente, lá, mas, o que é que tu achas, que a passagem, pelos Estados Unidos da América, te trouxe, que Portugal, ou que a Europa, nunca te traria, em que é que te tornou, e que nunca te tornaria a Europa, por si só? Na altura, a altura, o sistema de ensino, era diferente da agora, ou seja, as velas artes, eram cinco anos, em que, as cadeiras, eram escolhidas, por nós, não havia performance, e tudo relacionado, com a performance, existia, umas workshops, que eu fiquei a fazer, com esta ferrera, e depois, com a Marina Abramovic, a turma, que era, do José Poisson, de Auschwijn, e não havia, mais nenhum curso, não havia nenhuma licenciatura, nenhum mestrado, nem de outro momento, nem Europa. Nos Estados Unidos, havia duas escolas, essas duas escolas, nos Estados Unidos, era a School of Arts, Instituto de Chicago, tinha todos os professores top, e que eram só seis alunos, que entravam pelas artes, e que faziam performance, e havia, em São Francisco, durante um ano, mas era mais medalhista, por isso, isto, é Portugal, uma pessoa, que está nessa altura, a fazer interdisciplinariedade, tem que ir para fora, eu vou ao workshop, da Marina Abramovic, entro na turma dela, em Braus Fein, é um mundo, já completamente diferente, a pessoa está na Alemanha, com um conjunto de pessoas, de todo o mundo, com um artista, fenomenal, a nível de performance, com um professor, ela era muito boa, a pessoa pode ser, muito boa artista, e ser um mau professor, pode ser o contrário, no caso dela, era esta uma coisa, ela fazia com que nós crescesse, no nosso trabalho, da forma que nós criávamos, ou seja, ela não impunha as suas diretrizes, não impunha o seu portista, não, ajudávamos a crescer, e isso para mim é importante, num professor, não pura, todas as pessoas, falavam do artista, de ser o melhor de professores, porque não só a nível de ensino, como estava ligado com todos os museus, e todas as galerias de arte, por isso uma pessoa, a partir do momento, que entrasse, uma das seis artistas, que entrasse lá, já sabia, foi como aconteceu a mim, depois ia expor um Ameciei, um museu de arte contemporâneo, um cultural centro, para ir a ficar a carta de março, já sabia, que os curadores, vão buscar as pessoas de lá, por isso, ou seja, isso influencia-me imenso, não só depois o recurso, porque depois as pessoas, também se conhecem-se, a partir do momento, que artistas, e outros pesquisadores, e colectuais, não só, tocam no nosso trabalho, como o Chris Salton, da Whitney Bienal, que é um dos meus advisors, não só eles influenciam-nos, mas também trazem o Petty Bono, ou seja, eles também trazem coisas para nós, e isso vai me influenciando, não só o Choco Cultural dos Estados Unidos, não só em Chicago e Nova Iorque, que chegava em Nova Iorque, quase com Porto e Lisboa, ou seja, é um Choco Cultural, mas é muito diferente, a nível de pessoas e tudo, e da própria dinâmica, mas também as pessoas que nos tocam, seja os nossos amigos, as vivências dos nossos amigos, e tudo, e isso é o meu trabalho, sim, e muitos dos meus amigos, as lutas que tiveram em tudo, há muitos trabalhos, porque depois também é o percurso e a própria influência deles também. E chegar a Portugal, ao decidir...